Cura pela Palavra Autor, Marcelo Aguiar Introdução A cura interior é uma das grandes necessidades dos nossos dias. A medicina moderna experimentou avanços extraordinários no tratamento de doenças que havia muitos séculos afligiam a humanidade. Lepra, peste bubônica, tuberculose e varíola, entre outras. Mas quase nenhum progresso foi conquistado no que se diz respeito aos males do coração. Solidão, ira, culpa, depressão, mágoa, medo, ansiedade, complexo de inferioridade, decepção, angústia, rejeição. O homem pode ter mudado muito em termos de tecnologia e comportamento, mas seus conflitos emocionais e suas carências interiores continuam os mesmos desde os tempos bíblicos até hoje. A saúde da alma é parte da provisão espiritual de Deus para seus filhos. O Senhor almeja que vivamos bem. Ele deseja que façamos da vida uma jornada de autodescoberta e de enriquecimento interior. Não quer apenas que superemos as lembranças amargas do passado, mas que também conservemos essa vitória no presente e não soframos novas derrotas no futuro. A medicina celestial não é apenas curativa, é preventiva também. Ela é um aprendizado, uma reeducação para a vida. O Senhor espera que todos tenham uma existência equilibrada, abundante e feliz. É a sua palavra que diz na terceira carta de João, versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O meu desejo é que encontre neste livro uma palavra de cura para o seu coração. Essa palavra terá necessariamente que proceder do Senhor. A palavra de Deus opera a cura interior porque penetra, como nenhuma outra, no mais profundo da nossa alma e revolve nossas questões mais íntimas. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Fecha aspas. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus promove a cura interior. Ela nos desnuda, ajuda-nos a conhecer o Senhor e a nós mesmos. Ela toca nossas feridas para então fechá-las com bálsamo celestial. Maravilha-me o poder terapêutico, libertador, transformador do falar divino. Quanto ele pode fazer na vida de alguém com apenas uma de suas palavras. Essas palavras que curam, abençoaram os personagens bíblicos que as escutaram. Nos momentos de grande dificuldade, quando se encontravam abatidos e desorientados, o Senhor, abre aspas, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Fecha aspas. Salmo, capítulo 107, versículo 20. Apenas uma palavra, nada mais que isso, foi o suficiente para revolucionar a existência daquelas pessoas. As palavras divinas, ainda hoje, abençoam homens e mulheres que as ouvem. Elas nos proporcionam saúde, conduzem-nos na direção do crescimento, do autoconhecimento e da realização pessoal. Elas nos apresentam o caminho da liberdade, pois conhecer a verdade a respeito de Deus e de nós mesmos quebra nossas cadeias, possibilita-nos crescer, faz-nos livres. Abre aspas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fecha aspas. Disse Jesus em João, capítulo 8, versículo 32. E se Pilatos, cético, achava-se no direito de retrucar, abre aspas, que é a verdade? Fecha aspas. João, capítulo 18, versículo 38. Jesus, por sua vez, já declarara a resposta em sua oração intercessória. Abre aspas. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Fecha aspas. João, capítulo 17, versículo 17. O objetivo desta obra não é substituir o auxílio espiritual e psicológico que podemos encontrar nos sermões do pastor, no estudo da Bíblia, na conversa com amigos ou mesmo na psicoterapia. Sua finalidade é acrescentar a todos estes recursos válidos e preciosos a contribuição dos princípios de cura interior encontrados na palavra de Deus. Seus capítulos foram escritos de forma a poder ser lidos independentemente, de acordo com o interesse do leitor, por cada um dos assuntos abordados. Minha sugestão é que você comece pelo primeiro, que é uma espécie de introdução geral. Depois, poderá partir diretamente para os temas que mais lhe interessarem. Indique este livro a pessoas que estejam passando por alguma dessas situações específicas, depressão, solidão, ansiedade e assim por diante. Que o Senhor o ilumine ao longo desta leitura. Que Ele nos ajude a transformar as lutas, desafios e perplexidades que constituem a aventura da vida humana em verdadeiras lições. E que estas promovam o nosso crescimento como pessoa e possibilitem-nos uma maior proximidade, não apenas com o Deus que cura, mas também com a humanidade que adoece. Abre aspas. Que a palavra de Deus, em meio a tantas outras que ouvimos neste mundo agitado, ocupa em nossa vida um lugar de honra e primazia. Que ela seja fonte de saúde, orientação e paz, porque o seu poder de abençoar permanece inalterado. Abre aspas. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Fecha aspas. Isaías 40, versículo 8. Charles Spurgeon disse. Nenhuma língua toca as profundezas de minha natureza como a palavra de Deus. E nenhuma outra produz calma tão profunda dentro do meu espírito. Prefiro-a a todas as forças da natureza, pois a palavra de Deus é a fonte de todo o poder do universo. Suaviza minha memória, ilumina minha esperança, estimula minha imaginação, dirige meu juízo, comanda minha vontade e anima meu coração. A estação Obrigado.